Na cara, eu nem lembro o que a gente tava fazendo, faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui, velho Porque nem lembro mais como é que joga Warhammer Ah é, a gente tava... a gente até transformado aqui em Slav em Vassalo, né? E agora a gente tava indo pra cima do Império, que é meio que o que eu quero fazer antes de acabar Hergig já tem gente indo lá Lembra esse Forge do Bronze aqui Sugeriu-me ter a melhor ao invés de comprar o Assassin's Creed? Fala aí, velho Estamos aí, abertos sugestões sempre para análise A monra Seguimos atacando o Império, né? Seguimos atacando o Império História pírrica Aí não dá, né? Nossa, como tá baratinho pra seduzir a galera do Império aqui Peguei 3 de Barbadeiro, foda-se É, então pode ser rim, velho Não sei Provavelmente é a idade, né, velho A idade vai chegando, a gente vai estragando Uma hora a gente morre de alguma coisa Faz parte Ah, se fosse pedra do rim eu estaria doendo pra ir no banheiro, velho Isso aí eu não sinto, não Ah, se fosse doença de Nergo eu tô bem, então A médica até perguntou se eu tava sentindo dor ao ir no banheiro, mas eu não tô sentindo Ainda mais pela dor que eu tô sentindo, essa pedra tem que tá do tamanho do meu braço, velho Ah, pode ser, malhei demais A barriga tanquinho não aguentou, velho É provável Sempre digo que malhar não compensa, velho Você malha fica com dor Ah, tudo isso, 10 dias é muita coisa, velho Tem que trabalhar de novo, cara Me dá menos aí, velho Pode ser horas, não? É, isso é foda Não ver o apocalipse é uma coisa que... Que eu realmente ficaria triste, velho Porque, pô, ele vai ser tão legal, velho Vai ser tão legal ver o desespero de todo mundo Ah, pandemia não conta, velho A pandemia foi fraquinha Nem acabou ainda, como é que a gente vai falar que é o apocalipse? Então, para a nossa vontade O apocalipse é cura-caba As pangas de sofrimento Pegue a terra Sim, meu Senhor Ah, mas isso aí não adianta, né Enquanto a sociedade desistir, a sociedade vai matar pessoas, velho Vivemos em sociedade, velho Mas amanhã eu faço lá o ultrassom Eu vou atualizando vocês do que me falarem lá, velho Mesmo porque eu gosto de ficar desabafando com o que tá acontecendo Pra se der merda alguém saber onde eu tô E vocês são minha testemunha, gente Então, só pra você ficar ligado Eu vou pro médico amanhã Se eu não aparecer, você já sabe que deu ruim Tá? Fica a dica aí Lembre-se de mim, gente Por favor Colossal Immortal Empire, velho Jogue de anões por mim, velho Por favor Quanto drama, né, velho O cara tá só com um Dorzinho, quer fazer esse drama aí Mas o homem é assim Não deixa eles te sedarem Eu vou aparecer nos jogos mortais, será? Eu passo só as 100 da Steam aí Eu confio que vai estar em boas mãos Não, velho, essa 100 vai comigo Tá no meu testemunho e meu seguro de vida, velho Sabe quando você vai fazer o seguro de vida Que você escolhe a porcentagem de quem vai receber o quê? Tá lá, 100% minha conta de Steam pra mim mesmo Eu vou abrir vocês Eu vou abrir as jovens Tentando Meio E do barco Mano e dispensa Ou slavish himself Ele vai se torna Ele vai se torna Ele vai ter Sua Ele vai se torna Ele vai é dano Tenta Tem Por favor Tentando A senso Ela já foi vencida já. Não sei se você ficou sabendo. Não precisa vencer mais. O que é isso? Seguidores decadentes! Para os pratos escuros! Em todos nós! Essa é a minha ideia. Ahn, pode tirar esse daqui. É o Pablo Marçal. Ele é coach. Nosso primeiro presidente que é um coach. Olá, Alexandre, tudo bem? E por que que tu acabou? Eu lhe trago a morte de Oric. Diga uma tortura exquisita. Diga uma tortura exquisita. Delecível. O tempo de sombra pode vir. Vem! A tortura exquisita do escuro. A tortura exquisita do escuro. O peixe da tortura exquisita do escuro. Exquisita do escuro exquisito. O que é que elegeu um cachorro? Acho que a gente tinha que eleger um cachorro. Como eleger um cachorro? O que pode piorar? Mas aí tem que ser uma monarquia do cachorro. O que o cachorro falar é eleir. O cachorro não só foi eleito, como ele foi reeleito. A tortura exquisita do cachorro. A tortura exquisita do cachorro. Será que a opção vampírica vai ter rework para dividir uma em cada caça de vampiros? Não, acho que não. É tudo vampiro, velho. Não tem porque fazer isso. O príncipe escuro... É... Agora que a gente vai testar seu exército? Será que a gente já testou seu exército? A gente pegou a cidade aí. Não tem como incidências que te tempte. Não. Não. Emprace o perdido. Eu procuro. Eles estão blindos para nós. Será que os devs deste jogo se inspiraram nos cavaleiros do apocalipse para criar as facções demoníacas deste game? Hum... Não sei... Não sei... Alguma novidade aqui? O mestre! Aqui! O SIGMA... O SOUP! Sim! Sim! É eu! É eu! Eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu! Eu vou ouvir o que você tem que dizer. O que? Eu vou ser um pouco mais resistente ainda. Eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu. Eu sou eu! Eu sou eu! mas morte também é do Tidu não era o Tzint não prazeres eternos os aromas apimentados do pecado e excesso esperando que o indivíduo que sentiram essa mistura terá um sorriso no rosto para todos sempre reativaçamos 10% para o feitiço de Svanash e o feitiço das sombras ok Nakari vem pra cá tem que atacar porque tem um Fuzitek aqui atrás tem uma perda do exército inteiro me dá um morteiro aí poucas baixas eu duvido mesmo beleza pode colocar isso daqui grande Valmir sangue bom o império está com o Berserike ok ok você pode atacar esse cara aqui acho que ele está emboscando alguém com certeza se algum mal de novo saiu eu saia mal de novo todo dia agora o que você está procurando humm nem nem para o batalho que eu ia fazer aqui espera aí ah tá era contra o império eu estou indo em divisa bem parecendo com aquela que eu usei no RPG lá só é souls for Svanash é essa semana eu quase dei ter pecado meu grupinho de aventureiros hein que indirida não achei que seria tão fácil aí eu fui dei uma colher de chá lá né pra não matar o cara na primeira aventura Mas agora já era. Acabou a misericórdia. A misericórdia. Qual o target, General? O Prince do Pleasure caressa. Os deus tentáneos. Eu sou irresistível. A eternidade! O Prince do Pleasure! O Prince do Pleasure! O Prince do Pleasure! O Prince do Pleasure! Fechou minha dor! Alguém, servidores do Slam. O Prince do Pleasure! Reflexo meu rosto, Seis lá! A presença da vida! O Prince do Pleasure! 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 O que é isso? Solta para Slaanesh! Beleza com dor! Desenvolvendo o pacto! Acabou o sol. E aí, Kalfaran já desistiu? Só falta bater em você, velho. A minha relação com ele está só a menos 1209. É quase amigo. Você vem pra cá. Você... Sim. Eu vou ouvir. Você não merece plethora, só dor. Ganesh é um homem? Ah, sei lá, velho. É um elefante? Eu tenho que lutar por motivos de força maior. Eu vou levar essa bateria de foguetes comigo. Tá, vamos atacar aqui mesmo. Elson! Traga-nos a alma! Traga-nos a alma! Diversões sensíveis. Diversões. Os pães de sofrimento. Nós somos os feijos da dor. A senhora de Slanders. E o tempo já veio. Não se desfile. Nós obedecemos. Aí é x1 de artilharia, velho. Isso vai ser exquisito. Frente com o pai aqui, ó. Calcula o vento, olha pra cima, olha as estrelas. Tem. Tem certinho na barricada que eu mirei, velho. Easy peasy. Tem que fazer uma musquisa, velho. Tá de novo, ó. Calcula o vento. Hipotenusa, oposto. Lá vai. Fui. Exatamente na casa que eu queria acertar, velho. Certinho. Só quebrou aqui. Eco! O que? O que? Fluっと Ex provisions. Dev Combos. Tur uns. O que? O que conventional? No! Mas que nem... Vamos aqui Eu sou irresistível Eu sou irresistível Dá um debufilha escala do Império aqui Que isso? Pêndulo da Massa Desenvolvido Diversões sensíveis Ravido Desenvolvido Desenvolvido Vemresistível Sem medo Desenvolvido 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 O morador de almas é apenas um delirio coletivo É meio que o que eu tento fazer também, cara Eu não gosto muito dessa unidade não, né Unidade mecânica Acho que fica meio... Eu ouço E que ele fosse mais um bichão aracanídea mesmo Com várias patas sinistros Traz-me contra eles! Os infernos eternos Com licença! O que? Sim! Os pais de família estão sofrendo uma delícia ali. Nosso apanhamento continua! Solta-se para o Slavish! Lacerá-los! Alores! Forza! Forza! Tortura é a raptura! A jornada de viagem! Forza, Lanish! Forza, Lanish! Forza, Lanish! Ele está morrendo em césar! Desenvolve-se para o Zlanesh! O que é muito antigrande aqui no portão, né? O Larbadeiro O Larbadeiro Diversões Exulta Démonidça, Slanesh! Exulta Démonidça, Slanesh! Exaltos de Dumanas de Solanejo! Os poderes de Sephora! Tenham todos os segredos! Sim! Deus, o poder de Dumanas de Solanejo! Sephora de Grêmio! Exaltos de Dumanas de Solanejo! O poder de Dumanas de Solanejo! Por uma vez! Por que tem uma águia aqui? Por que tem uma águia aqui? Ué? Subi em lugar... Por que tem uma águia aqui? Muito bom! O que tem uma águia aqui? Eu sou o que? Ah, aproveita que a gente está aqui e pega nesse vídeo! Já tem a conscrição feita, hein? O que tem uma águia aqui? Você está atrapalhado! Já olhei, peraí! Venha, meus filhos! E você, treinamento! Quem foi Slake, esse heraldista? Põe esses aqui... Ataque corpo a corpo... Daqui a gente pode vir aqui para... Com graça! Sim, Maidenheim! Vamos ver se aqui eles vêm! Pegue eles desesperados! O heraldista de Solanejo! E, assim... Pode melhorar essas, as bagaça aqui... Bla bla bla... Será que consegui declarar aquela cara ali agora que precisava fazer o parco lá? Não! Porque não deixou tirar as paradas! Então, de repente eu tenho que fazer essa conquista em outra campanha. Vocês. Eu posso sentir tudo isso aqui. Como eu vou aceitar a paz? Todo mundo começou a montar na cobra ali agora, muito bom. Nakari, pra onde que a gente vai com você agora, meu querido? Vamos indo aqui pra cima do Império, né? O Império está sem ter muito o que fazer aqui. Amorra, você alcança o Outdoor? Alcança. Só que sozinho se derrubar vai ficar meio complicado. Faz umas doites aqui. Margarida. Vamos cercar a cidade de Gnum. Uma morte neufórica. Diga-se exquisita tortura. Diga-se exquisita tortura. Pai de família, já recuperamos aí também, né? Vem vindo para cá. Vem vindo para cá. Você venha para cá. Vem vindo para cá. Que isso, como é que morre a gente aqui ainda? Tá brincando comigo, é uma pegadinha, né? Meu chapéu, o negócio é poucas baixas e quer matar meu exército ainda. Não, só acertar, não vou atacar. Vou perder um tempo de load, só fazer isso. Três turnos pra gente ver essas belezinhas, né? Vou atacar qualquer coisa que tiver em volta, só pra gente ver. Pode ser esses outros aqui. Só quero ver as unidades diferenciadas. A Slanet nem existiria, se a galera tivesse lançado Slanet como conhecemos e como ficou popular, né? Claramente nem existiria facção aqui no jogo. É triste porque meio que lança ela e fica meio que sem as coisas que mais chamam a atenção nela. Por exemplo, sei lá, a Nurgle tem as bolas ali de pus no corpo dos bichos e tal, não sei o que. A Tzint tem os bicos de passaralho. Além das cores que cada um tem, né? A Slanet tem a cor e tem esse fator aí, né? Que se não fosse censura, estaria no jogo. Mas... Aí se você lança essa ciência, fica tipo... É... Lá Nesh, né? Mano, eu nunca vou deixar de apreciar o quão bonito o Skrag fica com a textura do jogo no médio. Olha que belezinha, velho. Parece que a textura dele não existe, velho. Tipo, o Nakari também está no médio. Olha a textura do Nakari. Ele também está tudo no médio. Médio, sombra, média, não sei o que. Porque eu consigo pra jogar estigma. Mas olha o Skrag, velho. Alguma coisa deu muito errada ali, velho. Eu não sei o que, mas... Enfim. Ah, velho. Ogres, my lord. Ogres, my lord. Sempre ogres, velho. Vamos lá, brigar com ogres. Vamos lá, ver se esse exército consegue bater em ogres. Eu acho meio difícil. Só tenho quatro antigrenas aqui. Fica um pouquinho complicado. Os Tzangor, os Tzangor, os Tzangor são muito bons aqui, mas... Não o suficiente. Escolar todos vocês aqui. Colocar vocês aqui. E vai esperar o reforço? Não, vai não. Vamos lá, os Tzangor. Orders, não entendem. Vamos lá, Es... Eslangor. Eu sempre falo errado o nome de vocês. É muito estranho a forma de não usar as armas. É muito estranho. É muito estranho! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! FACULDADE Vamos lá, já incomodar ele ali atrás Beastman, barulho O Princesa de Plesias, resta Eu sou irresistível Warriores de Ariel Aethel Loren Aethel Loren Prontos para a batalha Aethel Loren Aethel Loren Aethel Loren Tirir Eterno Guard Prontos At Pace To Batalha Eterno Guard cough Carson runners Naân sí Tudo sob controle aparentemente. Corre, chiquete! Corre! Ou não. Todos os homens que estão atingindo este momento. Tem escritos de sucesso. Vai brotar exército atacando em todos os lados. Tem ogro para todos os lados nesse mapa, velho. Eu, ah... para ouvir você falar de sua... Mas pode ser uma página comercial, isso não pode quebrar a nossa live. Vitória pica, quiser me atacar, toma. Eu vou até devastar, para prender. Vai ficar esperto. Nakari... Não me enxerga. Mas ainda me enxerga você, Nakari. Ataca aqui. Como crass... Oxi, oxi. O que? Oi? Ganhei uma secretária do nada. Compreensível. Tinha incidência para te temptar. O Temptalor. Meu... Olha essa batalha, meus amigos. É um Arquileitor do Império. Um Montante contra um Full Stack Elite de Zanesh. E um Full Stack Elite de Velas Machucada. Se eu resolver automático, eu perco minhas 3 demonetas. Meu... Amigo... Como que pode um negócio desse? Tá, eu mudei de ideia. Você não vai brigar com ele. Dá um passinho para trás aí. Dá um passinho para trás aí. Deixe-nos move. Como que pode, velho? Um passinho para trás. Eu sou um policial. Eu sou um policial. Acredite-nos em ele. Eu rejeito isso. Deixe-me ir ao ar. Eu sei. Ela não está ali. Eu sou um irmão. Por que ela se torna? Onde está Athanthia? Slash todo o sininho! Eu me torno mais forte! Com full stack de Norsk, a lixeira, full stack meu e a gente ainda perde pra escada. Meu amigo... Um orde de violência! Slash todo o sininho! O que é isso, Torture? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que o Império é a verdadeira força do caos, né? Todo mundo sabe. Vitória pírrica! Voltaram aqui pra atacar com a mesma galera que eu já bati. Não! Seu segredo errou! Everett! É o famoso, consertamos a resolução automática, aí você vem jogar o jogo, tá uma bosta. A Katai tem uma facção de morto-vivo já, velho, que não tem como criar posição inicial nova, né? Porque não tem o kit ainda. Mas tem uma facção de morto-vivo de Katai praticamente pronta aí já. 4 minutinhos. Alguém sabe se já saiu episódio novo de The Boy essa semana? O pessoal assiste e seja de dormir hoje, né? É a sexta que lança, né? Estátua de Mor. Depois eu vou astilar, então. Sim, eu estou tirando o print para usar no RPG. Vem, meus salteadores, cadê o mural do Eagle? Ah, eu não consigo nem ver aliados de perto, cara, o lendário é uma bosta. Vem, meus salteadores, cadê o mural do Eagle? Ah, eu não consigo nem ver aliados de perto, cara, o lendário é uma bosta. Não posso desativar isso depois dessa campanha. Posso olhar a batalha, foi a mais legal do jogo. Vem aí, eu quero te olhar, rapaz. Ah, o Eagle está bonitão, hein? Olha o Eagle, mano. Tá bonita essa roupa dele aqui, cara. Tá mais bonita que todos os guerreiros do Calo de Corne, velho. Brabíssimo. Ha! Ah, o poder do cinto superior nunca poderá ser derrubado, velho. Só no Brasil. O Warhammer valoriza o cinto superior, velho. Aqui você faz o cinto superior para virar Uber. Abre-se e pronto! E olhe lá, ainda. Oh, o Eagle está pronto! Abre-se e agressa! Para você! Como a Superdome, guarda-se com os anhinhos. Parque-se com o agonê. Tem coisa que o finalista trabalha aí, porque eu estou me fudendo aqui Jerak, obrigado pelo follow, se bem-vindo O jogo vale a pena jogar? Qual a melhor campanha? Cara, no momento, se você vai comprar o jogo, é como é que você espere? Não compre ainda não Mas a campanha que vale mais a pena jogar vai de qual você mais gosta Não tem regra não Vamos Egil, venha me ajudar logo, eu sou imprestável Regrupar, regrupar, regrupar todo mundo ali Regrupar atrás do Egil, queria que termine o trabalho agora aí Eu já fiz minha parte Olá Egil, sangue bom Não Que isso aí, mano Eu pensei que consegui perder essa batalha ainda aí Deve ser impressionante Que animação que o Egil está usando? Podia pegar a animação do Scar Brain de machado Achei que foi engraçado Olha o Scrag aí Aqui o Scrag fica normal Acho que a moça fica bizarro Olha o Desturo no Médio Estou sentindo que o Norse está perdendo Não sei por que Não sei por que Ajuda a matar esses petrichifres ali Ajuda a matar esses petrichifres ali Deixa eu pintar esse negócio aqui para arrumar a ficha do meu salteador depois da RMPZ Porque eu estava achando que o Scubber Z é aquele lugar lindo É isso Reposição 86 É coisa pra caramba Isso aí já contando todas as DLCs, eu imagino Todas as DLCs, tal Jogo O 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 Assim como o anão branco também faz sentido ser horda Porque ele sempre aparece No momento de necessidade para os anões Então ele não teria que ter um lugar fixo Ele só tem que sair batendo todo mundo Mas a questão é que não pode ser só horda Tem que ter um bagulho a mais Por exemplo Homensfera era só horda antes Assim como o caos também era Só que a Homensfera ganhava as pedras de rebanho Que melhorou a campanha deles uns 400% Tranquilamente Então se você fazer só a facção de horda Sem nada bônus Fica meio nhe Então vamos ver o que eles vão fazer aí Mas se o anão branco não for horda Matheus, onde você vai jogar o anão branco? Não tem onde Vai jogar ele lá do lado dos elfos negros Só para que o Adalor? Aí não faz tipo Adalor, mas Fica muito nhe E aí? Nossa, está dando derrota aqui agora Como é que ele vai viver assim? São корабes E na porta do Caos? Mais力a para mim Perexplosion Vem, ou eu vou pegar suas mãos. Slash tudo em você! Tente não me aborre. Ação! Olá! Tudo bem! Sim? Bem-vindos em nome do Império. Muita coisa pra falar é novas locações iniciais para 29 senhores de idade antigos. Ah, então. Fala aí, mano. Não tem como fazer esse mapa combinado sem a Volta ao Mundo, cara. Seria realmente impossível o negócio. Seria realmente impossível o negócio. Mano, sério. Bata aí, garoto. É muito mais brigar com o Volta. É uma puta facção chata de jogar, velho. Nossa, velho. Sem saco, velho. Ah, tudo bem. Pode ser o teleporte. O importante é existir a mecânica, velho. O Príncipe Dark promete exaltar. O Príncipe Dark promete exaltar. Que é o que eu falei. Não faz sentido o Malos ter conseguido atravessar de Chacra F. Até as Ilhas Dragão lá. E... E não ter essa Volta ao Mundo. O cara atravessou o Império inteiro de boassa. Ninguém falou nada. Tem certas coisas que não dá pra engolir, né, velho. Tem certas coisas que não dá pra engolir, velho. Tem certas coisas que não dá pra engolir, velho. Ainda não, velho. Eu estou abandonado. O Império é meu. Ele 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 é meu. Não sei o que você acha que eu passei por ele, mas enfim. Aí o Heart lá. E agora o Eastland. Também é minha. É isso, velho. Então todo mundo que eu queria pegar de vassalos já peguei, né? Só quero fazer uma coisa pra fechar a campanha agora, que é ver esse exército aqui. E pra ver esse exército aqui, eu tenho que achar um alvo pra testar, que pode ser aquela cidade ali. Contanto que meu vassalo não ataque ela nesse próximo turno. Aí eu vou só ver essas unidades de dragão, essas dredes aqui, que eu acho que não deve ser nada especial. Acho que deve ser igual às árvores da Dryka mesmo. Mas só pra ter certeza eu quero ver. Seja lá por onde ele passou, se ele foi por baixo das selvas do sul lá, por baixo da Reqqara. Ele tem que ter ido por algum lugar, velho. Mas não dá pra acreditar que ele atravessou por terra o mapa inteiro, né? Impossível, cara. Muito fácil as campanhas lá nessa, velho, você é louco. Esse negócio de fazer vassalo por simplesmente existir no mapa é muito fácil. Eu quero ver as minhas unidades lá em cima. Infelizmente o maior aliado não surpou. Maravilha. Vamos lá ver quais são essas unidades aqui. Ok, eu vou ver se tem uma coisa especial nelas Tá, não é igual a A Dried da Dryka Porque essas aqui tem umas que tem os símbolos da Neste na testa Pelo que eu tô vendo aqui na Na miniatura, é, tem realmente aqui, ó Os arbóreos Os arbóreos tem uns tentáculos Parecendo a criada do caos, ok Ficou legal isso aqui, velho É, bem por aí mesmo E os homens árvore Esse aqui não parece ter mudado muito, não É, acho que esse aqui não mudou muita coisa, não E o dragão Também não vejo nenhuma mudança É, é isso aí, velho Só parte pro abraço Onde é, 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 é? Onde é, é? Onde é? Onde é? Eu quero que porne do 2 para o 3 e desfaxe dos adversários de porne, mas o problema é que aquele mod eu acho que é só um cara que fazia ele Então ele demora muito para fazer as autorizações do mod Tem que mudar alguma coisa do sopro dele, deixa eu ver Assim que o Ogro parar de encostar o Negagão aqui A gente está o sopro de veneno ainda normal Não, espera ai, não posso pausar Parece que aqui em cima está uma coisa diferente Tem um negócio com o pescoço dele aqui que está diferente Eu não posso pausar para olhar, mas enfim Se pausar ele vai pausar o jogo inteiro O Homem Árvore eu realmente não vi nenhuma diferença Tem que ver com os sentidos Eu vou jogar... Eu vou jogar... O arbor foi muito legal... Eu vou jogar... O M.A.R. já tem um chipote embutido... Já está em casa... Já está em casa... Então... É só acelerar com essa macetada de Ogre Ogre não vai se segurar não Mas foi pra mesma coisa né Bom pra quem tinha visto que cortado então depois do Youtube Que eles não vão seguir a campanha além disso É a campanha vai parar por aqui E agora provavelmente a campanha é só lá Quando vier o mapa combinado Lá pra julho, agosto Sei lá que dia que vai vir essa porra Mas quando vier Aí é campanha de Khorne, Conquista Mundial de Anões Se já tiver uns mods legais de anão pra usar E é isso, então até a próxima campanha e falou Tchau 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 Tchau